Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade, com Ana Rosa e Roberto Lúcio. É com muita alegria, muita satisfação, que damos início a mais um programa Medicina e Espiritualidade, um programa que trata de bem-estar, saúde, saúde física, saúde espiritual, saúde emocional, saúde social. Eu sou Roberto Lúcio e estou aqui com a doutora Ana Rosa. Tudo bem, Ana Rosa? Tudo bem, Roberto. E você? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, muito feliz e satisfeito no último programa. Não sei se você está ouvindo em sequência, você também pode estar ouvindo aleatoriamente pela internet. Mas no último programa eu não tive a oportunidade de gravar e fui com muita alegria que eu soube que Ana Rosa conduziu tudo plenamente. Mas o Roberto fez falta, né? Você que está aí me ouvindo, ele deixou aquela pautazinha, a gente já nasceu, mas faz falta, viu? E aí vocês trataram de um tema que é um dos meus temas favoritos. Vocês aí, ouvintes, devem ter acompanhado. Nós estamos dando sequência a um estudo do livro Pensamento e Vida, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. E ele tratou da vontade. Tudo bem, Ana Rosa? Foi falar da vontade? Foi ótimo falar da vontade. Foi ótimo falar. A gente, no final, a nossa mentalização, a nossa meditação foi baseada num texto do Leão Denis, A Vontade. Um texto maravilhoso. Se você não ouviu o programa da semana anterior, anterior a esse, procure lá na internet o nosso programa sobre a vontade. E leia o texto do Leão Denis sobre a vontade. A gente recomenda bastante lendo o Emmanuel, Pensamento e Vida, que a gente tem trabalhado aqui, né, Roberto? Exato. Para lembrar, quem talvez não se tenha familiarizado, o livro Pensamento e Vida, ele é um livro que tem uma particularidade muito interessante. O Emmanuel trouxe um estudo, que ele chama de uma cartilha oral, que acontece lá no plano espiritual. Então, os indivíduos, antes de reencarnarem, aqueles que têm a oportunidade, eles passam por esse estudo. E o Emmanuel trouxe os capítulos, que são os temas aos quais os indivíduos estudam antes de reencarnar. E é importante que a gente tenha essa percepção de que existem uma série de conteúdos que são importantes para a gente utilizar na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, a vontade é um dos temas primordiais que a gente possa refletir sobre o bom uso da vontade, a boa vontade. E que, a partir da vontade, como diz o Leão Deni, é a maior de todas as potências que a gente possa fazer uso. E hoje o nosso tema também é um tema, eu diria até especial, porque a gente trata bastante, no movimento espírita, de fraternidade, de união, de compartilhar, de caridade, de doação. Mas hoje a palavra que o Emmanuel nos convida é a palavra cooperação, que eu diria que não é um dos temas muito tratados. A gente ainda tem uma limitação de tempo, de grades de conteúdos, e a cooperação não é uma das mensagens mais lidas. Então, hoje a gente vai se debraçar sobre isso. Na Rosa, você se lembra da última vez que você assistiu um estudo, deu um estudo sobre cooperação? Não, sobre cooperação eu não lembro, não, realmente. É um tema que, assim, esse tema, as pessoas, assim, discutem muito. Caridade, né? Caridade é um tema que se discute muito, até se fala de fraternidade, mas cooperação é difícil. A gente se doa muito, mas a gente agora está aprendendo. E esse é um tema que é até bastante apropriado, eu não sei, agora não me recordo de quando é o livro, com certeza a gente tem mais de 30 anos, mas é um tema bastante atual, inclusive é um tema que está sendo muito estudado na biologia, na antropologia, na sociologia, porque nos estudos da evolução, durante muito tempo, se estudou e se tinha a noção, uma noção de que as sociedades, tanto até no reino animal, a sobrevivência, a sobrevivência dos povos, a evolução dos povos, se dava pela luta e vencia o mais forte. Então, além do mais forte, o sobrevivente mais forte, a gente tinha essa ideia, né? De que o animal mais forte se sobrepunha sobre os mais fracos. E hoje, o que a biologia entende é que, na verdade, não sobreviveu o mais forte, a espécie mais forte. Sobreviveu aquela espécie que tinha maior habilidade, maior capacidade de cooperação. Então, aqueles povos que mais cooperaram, que saberiam cooperar, se organizar, foram os que também tiveram mais êxito na história. Então, a gente vai vendo que faz parte de uma lei da biologia a cooperação, mesmo até, a gente pode dizer assim, nos mamíferos, o macho alfa, que é o líder, que é o que se destaca, que é o que vai à frente, a luta, se ele não estiver cooperando com o bando, cooperando com o grupo onde ele está inserido, ele é excluído do grupo automaticamente, ele é automaticamente colocado de lado, ele não consegue compartilhar. Então, a cooperação, ela é hoje uma... faz parte de um tema que é da lei biológica, né? Digamos assim, da lei natural. O indivíduo, ele foi criado, treinado, educado ao longo dos milênios para cooperar. E somente cooperando é que a gente consegue construir alguma coisa e chegar a algum lugar. Na Rosa, nós temos pouco tempo, muito conteúdo, e você quer trazer já um textinho do Emmanuel? Olha, eu acho que é muito legal quando o Emmanuel começa, ele faz uma comparação para a nossa vida diária, né? De uma forma mais simples. Então, por exemplo, a primeira frase que ele fala é Para que alguém dirija com êxito e eficiência uma empresa importante, não lhe basta nomeação para o encargo. Exige-lhe um conjunto de qualidades superiores para que a obra se consolide e prospere. Então, ele vem falando que não basta apenas ter autoridade, mas tem que ter direção também com discernimento, não basta só teoria e cultura, mas tem que ter um virtude e juízo claro. Então, Emmanuel vem primeiro, ele vem falando, fazendo um paralelo com essa questão, assim, de para a gente conseguir atingir um objetivo com êxito, com eficiência, a gente, ele fala assim, olha que interessante, não basta nomeação para o encargo, ele não fala cargo, ele fala encargo. Então, eu acho que esse primeiro ponto, né, é de que tudo aquilo que é útil, que é nobre, que é grandioso, gera trabalho. Isso é importante a gente pensar, porque muitas vezes as pessoas querem o cargo, mas não querem o encargo. É muito bonito ter um título, né? Ter um título de chefe, um título de pai, de mãe, né? Um título de chefe de família. Diretor de casa espírita. E aí você vai, né, título de mestre, de doutor. E aí quando a gente vê, assim, interessante, porque tudo isso são cargos que passam, né? Ao final da encarnação, zera tudo de novo. A gente, na próxima, vai ter começado zero, aprender a andar, falar, parar de usar fralda. Zero e começa tudo de novo. Mas o que fica é o que a gente aprendeu nessas funções que nos foram dadas. E como a gente exerceu o que a gente podia fazer, exerceu aquelas possibilidades com bondade, com alegria, com nobreza de caráter, com desprendimento. Então é muito interessante quando ele fala. O livro Seu Inferno, né, ele vai trazendo uma série de depoimentos, realezas, pessoas que tiveram liderança e que alguns foram muito exitosos, mas outros lamentam muito, né? Gostaríamos de recomeçar de novo porque não fizeram um bom uso do encargo, né? É muito interessante. E aí Emmanuel, ele vem falando aqui, ele vem falando assim, né? Muitos recursos nas mãos, mas a serviço de uma cabeça sem rumo, são tesouros no braço da insensatez. Quem governa emitirá forças de justiça e bondade, olha que lindo, né? Qualquer cargo de responsabilidade, qualquer cargo de liderança, seja ela ser um chefe de família, um professor numa sala de aula, às vezes até um irmão mais velho, em relação aos irmãos mais novos, e vice-versa. Então qualquer posição que você esteja, em que você em algum momento é chamado a tomar uma decisão, a ter uma responsabilidade, olha só, quem governa emitirá forças de justiça e bondade, trabalho e disciplina para atingir os objetivos da tarefa e quem foi situado. Então a gente precisa, assim, para atingir os nossos objetivos, e é muito interessante, né? Porque no nosso programa a gente aborda isso com relação à saúde. Mas eu acho que a gente já vem entendendo que a saúde é uma consequência dos hábitos que a gente cria, hábitos de alimentação, de atividade física, mas hábitos também emocionais, hábitos psicológicos, hábitos espirituais. Ele fala aí de condução, de governar, né? Eu estava pensando assim, nós fomos chamados a conduzir o nosso corpo, né? Que é o nosso veículo. Nós somos governantes desse nosso corpo. E como é que a gente está conduzindo esse corpo, né? Como é que a gente está exercendo essa tarefa? Então, desde antes de reencarnarmos, nós fomos orientados a esse respeito. Então, assim, como a gente está cuidando da nossa saúde, nós já temos isso no inconsciente, essa necessidade de conduzir para o bem. Então, todas as manhãs, quando a gente acorda, não só as ações que a gente vai desempenhar, mas o corpo que vai no seu instrumento, o veículo para desempenhar essas ações, ele precisa estar sendo bem conduzido, né, Ana Rosa? É, a gente tem assim, o Chico, ele tem uma psicografia, ou é uma história, eu acho que foi uma história que ele contou para o Divaldo. Agora, talvez o Beto saiba que a gente, o espírito, é como se ele fosse o governante, o rei, e as células fossem os súditos. É, é uma história que ele contou, mas foi Emmanuel que contou para ele, e ele contou para o Divaldo, né? Então, assim, imagina, né, o nosso corpo, a gente tem trilhões de células, o Beto ainda gosta que eu lembre das bactérias que moram no intestino, porque ainda tem, é uma população gigantesca também. Mas não vamos falar das bactérias, vamos falar só das nossas células. Então, eu peço aí aos ouvintes, que ainda estiver ouvindo, que entenda desse assunto, que seja familiarizado com esse assunto, porque eu sou um apaixonado por esse assunto, que mande uma vibração, porque eu ainda quero que a Ana Rosa escreva um livro sobre isso, tá? Vamos lá. Então, a gente tem as células que trabalham, olha só, o nosso tema é a cooperação. Trabalham dentro do mesmo órgão, todas interligadas. Então, as células da nossa pele, elas são todas muito juntinhas, muito agarradinhas. Elas têm, entre elas, olha que interessante, uns botões, que se chama, parecem botões, né? Mas é claro que são estruturas na microscópia, que fazem elas ficarem bem apertadinhas. Por quê? Para a nossa pele não ficar aberta a impurezas, a micro-organismos, bactérias. Então, elas ficam muito juntinhas. A gente tem outras células que precisam ficar mais espalhadas, né? Que são, assim, mais daquela parte onde a gente tem parte de órgãos mais molinhos. Elas não são tão, assim, juntinhas, tão endurecidas, mas tão conectadas. No nosso cérebro, os nossos neurônios têm sinapses, fazem conexão. Então, as células não trabalham sozinhas, elas trabalham sempre em conjunto, em cooperação. E aí, elas, juntas, formam um órgão. Formam o cérebro, formam o fígado, formam o rinho, o pulmão, o coração, porque estão ali, olha, todas conectadas. As células do coração, então, que é um músculo que tem uma coisa especial, o que passa por uma célula rapidamente chega para a outra. Elas funcionam quase como se fossem uma só as várias células. Olha que coisa linda. Então, a gente fala de cooperação, né? Não tem nenhum órgão independente, né? Todos estão dentro de sistemas cooperando uns com os outros. E eu acho que uma palavra que também é bastante importante para esse conteúdo é a palavra da interdependência, né? Todos dependem uns dos outros dentro de um sistema muito maior. E aí, o nosso corpo, ele também vai estar... É a primeira missão, né? Os órgãos vão ser cooperativos, né? Uns com os outros, porque eles não vivem sozinhos. E o nosso corpo, né? Os indivíduos, eles também não vivem sozinhos. E aí, já existem também estudos que estudam a própria planeta Terra como um grande sistema. Como cada país, ele vai depender. Então, assim, a gente sabe que hoje a poluição na Índia, a poluição na China vai afetar a vida no Brasil. O que a gente faz com a Amazônia, as queimadas da Amazônia vão afetar a vida lá nos Estados Unidos e as geleiras lá nos polos. Então, tudo é interdependente. Tudo existe. Toda a natureza exige uma cooperação. e não só os sistemas, os planetas, as galáxias, todas elas estão no trabalho cooperativo. Não existe nada da natureza que seja único, individual, independente, que não precise de nada, né? A gente está sempre inserido em contexto. E aí, eu queria destacar uma coisa importantíssima. A Ana Rosa falando, é tão bonita, ela falou assim, algumas células ficam em órgãos mais molhinhos. Engraçado. Porque eu convivo com a Ana Rosa, então eu falo muitas vezes assim no diminutivo também. E as pessoas acham engraçado, né? Mas é tão bonito essa maneira da Rosa se expressar. Eu primeiro fui pediatra, né? Eu fiz pediatria, depois eu fiz neurologia. Então, os pediatras, eles explicam para as crianças as coisinhas assim, né? Com esse jeitinho. Aos olhos de Deus, somos todos crianças. todos nós, né? Estamos nos agentes de infância ainda aprendendo, né? Então, assim, e aí, isso é o que a gente vê do ponto de vista material, né? Cada, imagina, a tireoide manda um hormônio que é uma substância, vai lá para o sangue e que vai afetar todas as células do nosso corpo, os hormônios da tireoide. Então, olha que interligação. Só que a gente sabe que além disso do corpo, existe o espírito, que é aquele que, na verdade, manda as emissões fluídicas, os pensamentos, as ideias para todo o corpo também. Então, a gente faz, tem pensamentos de saúde, pensamentos de doença, pensamentos de alegria, pensamentos de tristeza, e é o sabor dos nossos pensamentos, nossos órgãos vão tendo que reagir. Então, quando a gente, às vezes, está vendo só um filme, o nosso coração dispara, a gente, às vezes, sente o cheiro de uma comida, a boca enche d'água. A gente vê um comercial de sorvete e já está sentindo até o sabor. O sabor do sorvete. Então, olha, a nossa responsabilidade frente a esse enorme grupo de pequenos seres que são as nossas células, trilhões de seres que estão sob a nossa responsabilidade. e eu converso muito isso, sobre aqui no consultório com os pacientes, as pessoas que vêm falar sobre a questão da hipnose, como é importante a gente conversar com o nosso corpo e parar para ouvir o nosso corpo. Porque a gente vive em sistema de cooperação mesmo. Às vezes, a gente briga com o corpo, porque o corpo não é do jeito que a gente quer, que a gente deseja, ou porque ele não está reagindo como a gente gostaria, ou ele está fazendo coisas aleatórias à nossa vontade, bem aleatórias, bem entre aspas. Porque aí a pessoa fica com uma doença e ela começa a ficar, o joelho que dói, ela começa a ficar com raiva do joelho, porque o joelho está doendo. Aí ela está com uma dor na coluna, então ela fica com raiva da coluna, do corpo que está doendo. E aí a gente vê as pessoas falando assim, que droga esse meu estômago, que agora resolveu doer. Ah, essa minha cabeça que toda hora fica doendo. E aí a pessoa não entende que na verdade ela e o corpo são um time só, eles estão jogando no mesmo time. Então, Rosa, vamos profundar só mais um pouquinho para quem ouviu essa, não entendeu muito bem. Então, diante de uma insatisfação com o corpo, seja até mesmo com o seu peso, ou porque você já está envelhecendo e seu corpo já não está mais atendendo os comandos da sua mente como era quando você era mais jovem. É natural que às vezes as pessoas em satisfação manifestem às vezes até um mau humor, uma raiva, uma reclamação. Como é que a gente pode proceder, então? Vamos pensar aqui. A gente é sempre assim, a primeira coisa é que todo sintoma, todo sintoma, ele tem uma causa por trás. Então, mesmo uma dorzinha que a gente, óbvio que a gente não vai levar isso ao pé da letra para tudo, 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 mas assim, se a gente tem uma coisa que é recorrente, eu tenho uma dor de cabeça que é recorrente, eu tenho uma dor de estômago que é recorrente, ou eu tenho uma doença crônica, essa doença, ela tem uma origem que é no espírito. O espírito é a origem de tudo, das nossas alegrias e dos nossos sabores, tudo está em nós mesmos, não adianta a gente procurar fora porque está tudo na gente. E a gente precisa, então, além do tratamento que a gente hoje, quando tem uma dor de cabeça, a primeira coisa que a gente faz é tomar um remédio, um comprimido. Só que, diferente disso, a gente precisa parar e perguntar ao nosso corpo o que ele quer dizer para a gente com aquele sintoma. porque é isso que a gente estava conversando, as células, elas vão trabalhar para que você seja o mais saudável possível. Elas já nascem com uma programação genética para um funcionamento. Então, uma célula que está no estômago, a programação dela não é para poder colocar muito ácido ali até machucar o estômago da úlcera. A programação dela é secretar ácido para que você possa digerir os alimentos. Então, se ela está secretando demais, que vai te dar dor de estômago, está dando uma gastrite, depois vira uma úlcera, o equilíbrio foi rompido. Então, você vai tomar o remédio para a gastrite, você vai tratar a úlcera, mas você precisa pensar por que é que aquele equilíbrio se rompeu. E aí, a gente vai ver, pode ter causas de outras vidas? Pode. Mas, existe alguma causa nesta vida que eu tenha colaborado para que aquilo surgisse, para que aquele sintoma se manifestasse? Mas como é que é assim? Você falou em perguntar para as células, para o órgão, para o corpo. É mentalmente, numa prece, mentalmente numa escuta... É engraçado, quando a gente faz uma coisa muito naturalmente, as pessoas devem ficar pensando como assim conversar com o corpo? É algo muito diferente como convidar. Existem algumas técnicas de hipnose, que aí são coisas mais sofisticadas que a gente faz, realmente entra em contato mais profundo com o nosso próprio corpo. Mas é interessante que, baseado até no que André Luiz diz, a gente está lá em Evolução em Dois Mundos, as células, elas têm uma memória. Elas guardam rudimentarmente alguma coisa. Então, a gente faz um relaxamento, por exemplo, sentir uma dor no joelho. Faz uma prece e conversa com o joelho como você conversaria com uma criança. Poxa, você está doendo? Você está... Isso está te incomodando? Tem alguma coisa que está te fazendo mal? E aí, assim, como que fala uma criança se eu puder fazer alguma coisa para ajudar, para melhorar? Ou então diz, olha, eu estou tomando remédio, eu estou fazendo a fisioterapia, eu fui no ortopedista, eu estou tentando. E aí, seja aberto, né? Diga assim, eu estou aberto a ouvir suas sugestões. E aí, as sugestões vão vir, porque existe uma sabedoria interna. Pode ser que seja um sonho, ou pode ser que a gente, de repente, abre uma revista, ou abre uma mensagem do WhatsApp e venha assim, dez maneiras de cuidar do seu joelho. Ou a gente, de repente, vai receber uma indicação de um médico de um método de fisioterapia, de um tratamento da homeopatia, de um médico especialista, ou até de um tratamento espiritual. Então, são coisas que a gente, às vezes, vai olhando assim e acha que é uma coincidência chegar, mas não é. É uma maneira que existe da própria vida, do próprio universo, de cuidar da gente, sem que a gente, às vezes, nem se dê conta. Mas, se a gente estiver lúcido e estiver aberto, isso tudo vem de uma forma bem mais rápida. Eu vou falar uma prática que eu aprendi com a Ana Rosa, que é a Ana Rosa que me ensinou e de vez em quando eu faço, é bom estar aqui porque a gente vai relembrando coisas. A Ana Rosa me mostrava o seguinte, que ela, foi um dia, acho que foi num curso, ela pedia assim para a gente relaxar e é aos pouquinhos, relaxando a cabeça, até chegar aos pés, e é relaxando. E quando acabava esse relaxamento, a Rosa perguntava assim, tem algum desconforto em algum lugar? Tem alguma sensação que você queira destacar? O que que essa sensação te diz? O que que o teu corpo está dizendo? É curioso que, por exemplo, às vezes vem mesmo um desconforto na perna e aí você vê uma imagem de que, ah, estou precisando caminhar para tal lugar, parece que inconscientemente vem imagens que vão te dando uma certa orientação, existe uma inteligência que está muito além do que a gente, do que passa dessa nossa, nosso racional. então assim, observar o corpo num momento de relaxamento que a gente se permite relaxar e a gente depois se concentrar as mensagens venham, como se o corpo começasse a querer se comunicar com a gente. Mas assim, se a pessoa tem alguma dificuldade de se concentrar ou até de entender essa ideia, basta você todo dia quando você for fazer sua prece, rezar pelo seu corpo, se concentrar no seu pé, agradece porque ele carrega você, pede desculpas porque você às vezes faz ele se ficar forçando ele, fica muito tempo de pé, fica com um sapato desconfortável, você obriga ele da calo, da bolha, você obriga ele a fazer um esforço, mas agradece, pede desculpas e aí vai fazendo, faz com as pernas, faz com o joelho, faz com o quadril, faz com tudo, e vai fazendo com todo o seu corpo, faz com o seu coração, o que você achar que estiver precisando, faz, e manda uma alegria, manda um bem estar, ao invés de reclamar ou de ficar com raiva, porque essa raiva que a gente direciona para o nosso corpo, ela só adoece mais as nossas células, porque a raiva é um pensamento de destruição, ela é uma energia de destruição, quando você, na verdade, o nosso corpo está precisando disso que a gente falou aqui, de mais cooperação, que a gente coopere mais com elas, porque elas com certeza estão fazendo o máximo que elas podem para manter você saudável, em algum momento elas não conseguiram dar conta. A gente tem um minutinho aqui, mas também às vezes pode vir, Ana Rosa, uma impressão de medo, né, às vezes a pessoa tem uma história histórica de doença na família de determinado órgão e quando ela pensa que de repente está surgindo alguma associação, ela tem medo daquele câncer, medo de ter uma doença, como é que a gente pode cooperar diante do, quando encontra um medo? Assim, o medo, ele pode ser bastante destrutivo se ele for cultivado ou se ele for também a gente resolver só fingir que ele não existe. Então a melhor forma de você enfrentar o medo é você. E isso, na minha opinião, tá bom? Você que está me ouvindo. Toda dica é importante, né? Na sua vivência você encontrou essa resposta. Isso. Eu acho que uma das maiores forças frente ao medo é a gente ter certeza da paternidade divina de que nós não estamos sozinhos, que existe uma energia de amor infinito, de misericórdia infinita, de justiça infinita que nos cuida e que nos guia onde quer que a gente esteja. Porque senão a gente vai cultivar o medo por qualquer situação, por pegar uma condução, por sair de casa, por um problema de saúde e a gente, nós não somos folhas ao vento, Deus está cuidando da gente. O pai coopera conosco. Isso. O pai cuida de da gente, né? Sem cessar. Então a gente vai dar agora um intervalo e depois do intervalo a gente retorna. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta Medicina e Espiritualidade. Olá, queridos amigos. Estamos aqui retornando depois do nosso intervalo e como sempre eu vou estar aqui lembrando vocês do Clube da Fraternidade, você participar aqui da Rádio Rio de Janeiro. Se esse programa e os outros programas que você ouve aqui na rádio de alguma forma lhe ajudam, lhe atendem de alguma maneira, colabore para que a gente possa manter a rádio no ar. Colabore para que esses programas, essa mensagem possa chegar até outros países porque outras pessoas de outros países também estão ouvindo pessoas que não têm como a gente tem centro espírita, né? Tão perto da gente aqui no Brasil a gente também está... Quem mora no Rio de Janeiro tem a felicidade de ter em quase todos os bairros, né? É. E aí essa mensagem pode chegar. Então colabore, ligue aqui para a rádio, entra no site, veja como é que você pode ajudar. Sua ajuda é essencial. É uma cooperação, né, Roberta? É isso que a gente está falando. A gente também pode cooperar com a rádio, né? A gente deve cooperar. E continuando para quem está chegando agora, a gente hoje está estudando o terceiro capítulo do livro Pensamento e Vida, que é um roteiro de vida saudável, de vida feliz. E hoje o Imano destacou o item cooperação. Vamos lá, Ana Rosa. Do texto, a gente pede a vocês, gente, não é um livro também muito lido, quem puder, compre sim, peça emprestado, pegue numa biblioteca. Existem também seminários do Haroldo Dutra Dias sobre esse livro no YouTube. É um livro que, um estudo dele, realmente nos direciona uma vida muito mais saudável, muito mais feliz. O que a gente pode destacar ainda mais do conteúdo do Imano? É, eu acho muito interessante aqui que o Imano, já mais no finalzinho, né, da mensagem, ele vem falando assim, que a cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem. Peraí, Ana Rosa, devagar que o Imano... A cooperação espontânea. Olha que interessante, porque uma coisa são as obrigações que já são nossas. A gente tem obrigações a cumprir para que as coisas caminhem, né? Agora, existe aquilo em que você pode e precisa, né, pelo que o Imano diz, espontaneamente realizar e que vai minimizar os problemas, que vai minimizar as intercorrências, que vai gerar mais bem-estar para quem está ao seu redor, para quem participa com você das atividades. Olha que interessante, né? Então, assim, temos as obrigações, temos os deveres, então, assim, ser honesto é o dever, né? Ser generoso já é algo a mais. Você ser asseado, manter o ambiente limpo é o nosso dever. Ajudar a limpar quando está sujo já é algo a mais. Então, quando a gente pode cooperar além, e isso é tão bonito quando a gente percebe que a gente pode... A gente também tem um outro tema que a gente gosta muito, né, Ana Rosa, que é a rede de cuidado, né? E a cooperação está íntima ligada, nós fazemos parte de uma rede de pessoas, de acontecimentos, de locais, a gente pode falar até dos animais, da natureza, todos fazem a nossa rede, todos podemos cuidar uns dos outros, né? E olha, assim, a gente fica pensando porque, na verdade, a gente tem leis que governam, né, a sociedade, mas a gente vê cada dia que só ter leis não resolve os problemas, né? Não basta. Às vezes não resolve os problemas mais graves. A gente sabe que a gente precisa de uma educação para a cooperação. Então, a pessoa pode gastar o quanto ela quiser de água e pagar a conta. Só que isso não coopera com a ecologia, isso não coopera, né, com o planeta, isso não coopera com o outro que talvez vai ficar sem água porque eu estou esbanjando. Então, há o exercício de fazer algo espontaneamente que está além da sua obrigação, além do seu dever. No evangelho, inclusive, isso fala muito da abnegação, né, então a cooperação e a abnegação andam muito juntos. É você fazer espontaneamente também. Olha que coisa linda que Emmanuel diz. E olha o que ele fala que é o supremo ingrediente da ordem. Ou seja, para que a gente consiga viver de uma forma mais feliz, mais organizada, uma sociedade melhor e para ter mais saúde física, a gente precisa cooperar espontaneamente com essa ordem. A gente, hoje, é muito em voga, né, a gente precisa muito pela própria evolução da humanidade, se discute muito as liberdades individuais, a liberdade do indivíduo, mas numa sociedade, o indivíduo precisa pensar também no bem coletivo. então não é só no meu direito, não é só no meu dever, mas nas consequências de todos os nossos atos para um bem maior, para o todo, para a sociedade. Então é aquilo que a Navaza falou. Eu posso ter dinheiro para consumir determinada quantidade de água, mas se eu deixo de consumir um pouco, eu já estou auxiliando. Eu posso ser um chefe e o meu funcionário teve algum problema de saúde e eu dou a folga para ele, mas às vezes ele tem um problema emocional, um problema familiar em que a lei não permite que eu dê uma folga para ele, mas se eu sou chefe eu posso dar uma folga para essa pessoa, eu posso abrir mão, se eu sou chefe eu dou salário, mas se a minha empresa teve um lucro maior, eu posso repartir esse lucro. Então tudo isso às vezes a lei não compreende, mas existe uma lei maior que a gente pode também se sacrificar em prol do outro, ser abnegado. Existem coisas assim às vezes tão simples que a gente vê assim no trânsito, como a gente vê às vezes as pessoas dirigindo de forma distraída, as pessoas fazendo coisas assim que atrapalham a vida do outro, que não necessariamente é uma multa, é ilegal, não estou falando aqui de dirigir com o celular na mão, tudo isso a gente sabe que é ilegal, mas estou falando às vezes assim de não ter um cuidado, de não observar, de ficar no meio da pista, e aí a gente vê como se a pessoa dirigisse também um pouco mais atenta ao coletivo, como seria melhor o trânsito, uma coisa muito simples, a pessoa não, o motorista ele não é obrigado a parar se o sinal não estiver vermelho, mas quando o motorista vê uma pessoa desejando atravessar e ele para para que a pessoa atravesse, aquilo não gera uma sensação de gentileza, de bem-estar na convivência, então existem coisas que são da lei de Deus nós construirmos juntos. A gente pode pensar mesmo, qual é o impacto de todas as nossas ações, qual é o impacto positivo, qual é a minha, a Joana de Angeles ela fala, que a missão da doutrina espírita é melhorar o homem individualmente para termos uma melhora coletiva, se cada um fizer a sua parte, a sociedade melhora, mas agora o convite dos espíritos não é apenas que a gente faça a nossa parte, nós estamos entrando agora num planeta de regeneração, agora é que a gente faça um pouco além, que a gente pense assim, poxa, a minha parte eu já faço, é o momento do moço rico, senhor, o que eu preciso para levar a vida eterna? Jesus fala, ué, cumpra os mandamentos, aí ele diz, mas os mandamentos todos eu já cumpro, aí Jesus, então, faça algo além, vem me segue, siga-me, então acho que a cooperação, ela está além também só daquela questão de fazer aquilo que nos é esperado, daquilo que é a nossa parte, é poder fazer um pouco além, o Emmanuel dizia muito para o Chico Xavier a importância para realizar aquele trabalho mediúnico, de conseguir também angariar simpatia, todo mundo que trabalha bem, infelizmente, na nossa condição, vai angariar a antipatia de muitos, porque a gente sabe que existem forças contrárias, mas quando a gente puder fazer um bem para uma mãe, para um filho, para um irmão, para alguém próximo, para a sociedade, para um animal, para a natureza, cuidar de uma planta, eu acho tão bonito aquele movimento de pessoas que plantam orquídeas nas árvores, de graça, que é até uma flor cara, e as pessoas estão aí plantando, e o que que beneficia? Embeleza o caminho de quem passa, embeleza o nosso dia, traz um pouco mais de beleza, de poesia para a nossa vida, não é, não é, Amada? Eu acho assim, Beto até levantou aqui uma questão, se você estuda doutrina espírita, você acompanha o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem lá tudo uma questão da evolução dos mundos, e a gente está aqui falando isso, que o nosso planeta Terra, ele é como se ele estivesse em uma fase que ele está mudando de planeta de provas e expiação para o mundo de regeneração. O mundo de regeneração é um lugar onde a intenção do bem, o desejo de fazer o bem, o esforço para fazer o bem, ele já é o que predomina, não significa que as pessoas vão ser perfeitas, então é preciso que a gente também se treine para isso, para ter a intenção do bem, o desejo do bem, o desejo de cooperar, porque é assim que vai ser no futuro, então se a gente quer fazer parte dessa sociedade, a gente precisa ser assim hoje, para amanhã poder estar fazendo parte dela. É tão bonito quando a gente pode começar no nosso lar, você que é pai, você que é mãe, você que cuida já ensinar os seus filhos desde pequenos que é importante cumprir a lei, cumprir a ordem, mas quando ele pode fazer um pouco mais para auxiliar os idosos, ajudar os irmãos mais novos, quando ele pode ajudar mais a cooperar dentro de casa, ele vai ser um indivíduo muito mais atuante, autônomo, potente dentro da sociedade onde ele se encontra, ele vai ser aquela pessoa que vai ser um bom chefe, um bom funcionário, aquele vizinho generoso que a gente pode contar e assim, isso é tão importante para o nosso dia a dia, para a nossa sociedade. E a gente vê que Emmanuel, que o nosso tempo está passando, ele vem falando assim, que da glória divina às balizas subatômicas, o universo pode ser definido como uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida esse grande vida com letra maiúscula. Então, olha só, desde as estrelas ao átomo, as partículas subatômicas, tudo é cooperação, isso que Emmanuel traz. A gente falou aqui do corpo, mas Emmanuel está falando da parte física, tudo é cooperação. E aí, são como se fossem pequenininhas vidas que se entrosam num grande, maior, numa vida maior. E aí, cooperação significa obediência construtiva, quem é ajudado, quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos da evolução. Olha que coisa interessante, né? Quem ajuda é ajudado. Isso também é um motivo muito importante. Se tudo que a gente disse aqui, ao longo desses quase 50 minutos de programa, a gente vai falando aqui, se tudo isso ainda não tocou, ainda não fez sentido para você, o Emmanuel fecha com chave de ouro que ele fala o seguinte, quem ajuda é ajudado. Então, isso é da lei de Deus, não existe, né? Aquilo que você planta é o que você vai colher, aquilo que você dá é o que você vai receber, aquilo que você emite retorna para você. Então, se nada do nosso discurso aqui, dessa nossa conversa fez sentido para você, pense que se você cooperar é o que você vai receber em troca, é cooperação. Quem ajuda é ajudado, né Roberto? Exato. Então, gente, a gente já vai começando aqui a se pedir para caminhar para a meditação e a gente convida você a verificar as redes sociais da Rádio Rio de Janeiro, seja pelo Instagram, pelo Facebook e interagir um pouco mais, manda um e-mail para a rádio se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão e a gente vai prosseguir, a gente espera da continuidade, a gente também lembra que embora tenhamos dado sequência a um livro, esses estudos também são, eles se encerram em si e não fazem parte de um todo, mas se você puder então buscar adquirir esse livro, o Pensamento e Vida que é um livro que o tempo todo ele também está tratando muito do pensamento, então essa questão de cooperação é a gente, como a gente estudou lá no primeiro capítulo, nós fazemos parte de uma rede de pensamentos em que influenciam uns aos outros, então nós estamos cooperando que a gente possa cooperar para um pensamento maior, um pensamento mais elevado, um pensamento do bem, então vocês ouvindo aqui com a gente, sintonizando com a gente, estamos fazendo toda uma rede onde nós estamos cooperando juntos, nós estamos interligados, então a gente já vai chamar a meditação hoje aqui e pelo visto aqui a Ana Rosa vai ganhar mais um tempinho para fazer uma meditação hoje mais longa, vamos aproveitar e desfrutar disso. Meditação Queridos amigos, queridos ouvintes, então estamos aqui para esse segundo momento, digamos assim, nosso programa ele tem aquele bate-papo inicial, aquela conversa, e o Roberto, se você vem nos acompanhando, a gente faz de forma, de maneira informal, é uma conversa, um bate-papo sobre esses assuntos que envolvem a saúde, a espiritualidade, o que a doutrina espírita nos traz sobre isso, e a gente vem fazendo um paralelo sobre a nossa vida diária. Esse segundo momento, a gente chama de um espaço com uma interiorização, uma meditação, uma visualização, às vezes uma prece, juntos, qual é o objetivo disso? O objetivo é que a gente possa com tranquilidade, se acostumando a ter esses espaços de autoconhecimento, de concentração, de meditação, e também desmistificar um pouco que é algo que só algumas pessoas conseguem, que é algo muito difícil, não. Qualquer um é capaz de se concentrar, qualquer um é capaz de meditar, qualquer um é capaz de ir se treinando e se acostumando com um momento de mais tranquilidade, de mais paz interior. Pode ser que você nunca tenha tido oportunidade de ter esse espaço, ninguém nunca disse para você que era importante você parar e se concentrar, respirar de forma tranquila. Então, é um exercício. Outras pessoas vão facilmente conseguir entrar nesse estado de mais tranquilidade. Então, hoje, nós falamos aqui sobre a cooperação, falamos sobre o corpo, eu vou convidar você para relaxar, se você estiver dirigindo, eu sempre falo isso, ou fazendo alguma atividade que exija muita atenção e que você não possa interromper, acompanhe aqui a gente, mas faça o exercício de concentração e relaxamento mais tarde, acompanhe o programa na internet e aí faz mais tarde, mas se você puder, onde você estiver nesse momento, se você estiver em casa, desliga um pouquinho a televisão, desliga os outros, desliga a panela que está no fogo, desliga um pouquinho, vai para o seu quarto, vai para o momento mais tranquilo, porque a gente vai ter apenas dez minutinhos aqui conversando, podendo fazer um exercício em conjunto, isso aumenta também a nossa conexão, todos nós aqui estamos com esse mesmo objetivo, a gente fazer esse exercício de interiorização. então vou pedir para você sentar de forma confortável, se você quiser retirar os sapatos, se você quiser deitar também, o importante é que a sua posição não leve você a dormir, você possa ficar relaxado, ficar confortável, mas sem dormir. Algumas escolas de meditação, eles orientam que a gente coloque a coluna mais reta, que a gente sente de forma que a nossa coluna fique mais reta e isso também muda a nossa postura, porque não é uma postura de dormir, isso também dá um sinal para o cérebro de que, olha, alguma coisa diferente, importante vai acontecer quando a pessoa assume essa postura, isso ajuda também a desenvolver a concentração. Então vamos inspirar e expirar, vamos deixar a sua respiração e acalmando naturalmente. Não há necessidade de forçar a respiração, acolha a sua respiração, deixe que ela vá acerenando calmamente, serenamente, inspirando e expirando, inspirando e expirando, calmamente, serenamente. E à medida que você respira, vem entrando em contato com o seu corpo, foque a sua atenção nos seus pés, quanto tempo você não pensa neles, nas suas pernas, o quadrinho, o tronco, os ombros, os braços, até as mãos, o pescoço, sua cabeça, há quanto tempo você não se dá conta, não tem consciência dessas partes do seu corpo, das suas orelhas, da sua boca, do seu nariz, dos seus olhos, todo o seu corpo, nesse momento, está atento a você e você, nesse momento, vai dirigir sua atenção ao seu corpo, calmamente, saudavelmente, silenciosamente. Está dirigindo sua atenção e vamos, nesse momento, direcionar gratidão. Não importa se seu corpo está saudável, se seu corpo, nesse momento, passa por alguma dificuldade, o seu corpo é seu companheiro, ele te trouxe até aqui e ele vai te acompanhar até o seu último suspiro. Então, nesse momento, vamos ser gratos, gratos por tudo que o corpo tem feito por nós, aos nossos pés, às nossas pernas que nos carregam, a todo nossos esqueletos, nossos ossos que nos sustentam, a coluna que carrega tanto peso, nosso quadril, nossos joelhos, como essas articulações fazem esforço, como ser gratos a elas. Vamos agradecer a todo nosso sistema de circulação, nosso coração que bombeia o sangue ininterruptamente, ai, coração, obrigado, ao sangue que circula pelas artérias e pelas veias, tantas células trabalhando, levando oxigênio, indo e voltando, o sangue circulando pelas artérias, retornando pelas veias, no movimento dia e noite sem parar. Obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado aos nossos pulmões que enchem de ares vazios, enchem de vazios. Olha só, o ar faz o caminho do nariz, pela traqueia, até o pulmão. a gente respira, inspira e ele vai até lá, enche o nosso corpo de oxigênio e troca o gás carbônico que nos faz mal e nós expiramos colocando o gás carbônico para fora. Quanta gratidão por essa respiração que nos mantém vivos. Gratidão pelo estômago que recebe os alimentos, olha só, os dentes que vão triturar, a língua, a saliva, as glândulas que produzem saliva na boca. Esse alimento vai descendo pelo esôfago, vai chegar até o estômago como se fosse um caminhozinho, olha, vai descendo todo, chega no estômago, o estômago prepara o alimento para passar pelos intestinos onde os nutrientes vão ser absorvidos, onde as vitaminas, as proteínas, os sais minerais vão ser absorvidos e vão nutrir todo o nosso corpo, olha que trabalho lindo dos nossos intestinos e vão jogar fora aquilo que não nos serve, aquilo que nos faz mal. Quanta gratidão por esse trabalho enorme, desde a boca até o momento em que aquilo que não nos serve é colocado, é jogado fora. Quanto trabalho. Então vamos ser gratos, vamos ser gratos pelos nossos rins que também filtram o sangue e vão retirando dali substâncias tóxicas e vão formando a urina, a bexiga que armazena e até que ela seja expelida, a urina, jogando fora substâncias que são altamente tóxicas para o nosso corpo. Olha que lindo o trabalho que o rim faz filtrando permanentemente. e assim nós vamos pensando em todo o nosso corpo, nas glândulas, no nosso fígado, no nosso baço, não importa que você não saiba onde fica, diga obrigado, obrigado meu baço, obrigado ao pâncreas, obrigado a todo o sistema imunológico, a nossa visão, a nossa audição, e vamos agradecer ao nosso cérebro, a máquina que nos permite pensar, esse órgão tão generoso que nos permite construir pensamentos, exprimir quem somos, permite que o nosso espírito possa comandar todo esse corpo e evoluir. obrigado, obrigado, obrigado. E se você achar que há necessidade, peça desculpas também, se você achar que em algum momento você não cooperou com o seu corpo, ou que você fez algo que possa ter desgastado demais o seu corpo, diga obrigado, desculpe e prometa melhorar. inspirando profundamente, expirando, deixando todo o corpo imerso nesse sentimento de gratidão, nós vamos retornando, retornando, e vamos abrir os nossos olhos num grande sorriso, despertando todo o corpo, os pés, as pernas, o tronco, os braços, o pescoço, a cabeça, abrindo os olhos num grande sorriso. Querido amigo, espero que tenha sido um bom momento para você, faça uma adaptação como você achar melhor, de acordo com a sua necessidade, mas todos os dias tire um momento para ser grato ao seu corpo e para cooperar mais com ele. Nos encontramos, então, no próximo programa. Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio e se inscreva no canal para receber notificações